Esporte começou o Rali dos Sertões, o maior do mundo disputado num único país. Os pilotos cruzam cinco estados brasileiros, num percurso de mais de 4 mil quilômetros. Aula de hoje para a turminha de Poranga atua em Goiás, Rali dos Sertões. O que você achou desse carro? Muito bonito. Bonito. E você? Eu gosto da erra. Os pilotos enfrentaram 590 quilômetros no segundo dia de competição. A aventura mal começou e o Rali dos Sertões 2011 já mostrou o quanto vai ser traiçoeiro. Ricardo Domingues e Vinícius Castro, dos carros, viram por vários ângulos diferentes quando capotaram. Carro virado no KM 182.5, ok? Reinaldo Varela e Eduardo Bamp resistiram e lideram entre os carros. A disputa mais acirrada é nas motos. Felipe Zanon lidera, mas Zick Klaumann, no segundo, está apenas três segundos atrás. É, está bem acirrada e esse ano está bem competitivo mesmo para andar entre os dez. Ali está, vamos dizer assim, está uma pegada bem forte mesmo. Para a garotada de Porangatu foi uma olhinha divertida, mas bem rápida. Pilotos e navegadores ainda tem um longo caminho pela frente. Obrigado.